Olá, bem-vindo ouvinte aqui do canal a mais um episódio. Na verdade, esse vai ser o primeiro meio que de uma coisa que aconteceu ao acaso e me deu a inspiração de fazer esse vídeo. Eu estava sentado ali no Discord, não ia fazer nada, quando de repente um dos ouvintes aqui do canal, salve o Breno, me fez uma pergunta que eu não soube responder de imediato e aquela dúvida me lembrou as perguntas filosóficas básicas do universo. Por que nós existimos? Por que estamos aqui? Por que o céu é azul? Mas o mais importante, aquela pergunta me remeteu a uma dúvida que eu tinha quando pequeno e que eu acredito que muitos aqui também têm. E a dúvida e a pergunta que não saía da minha cabeça era qual o melhor Pokémon para começar a campanha? Bem, é uma dúvida cruel que vários vão defender um ou outro apenas porque gostam mais desse e gostam mais daquele. E sim, tu pode jogar um videogame para se divertir, para ser feliz ou tu pode ser alguém aqui do canal que eu não espero nada menos do que o melhor do melhor. Então aqui, meus amigos, a gente joga com o meta. Meta quer dizer Most Effective Tactic Available. Ou seja, se tem um jeito melhor de jogar, por ser melhor em geral contra as coisas do jogo, nós vamos jogar assim. Aqui ninguém joga para perder, porque aqui a gente joga para humilhar o adversário, porque é isso que é o importante. Então, eu precisei ir atrás e fazer uma pesquisa matemática e profunda, porque jogo de videogame é matemática. Você pode não ver, mas tudo por trás é um código e tudo é um HP que tem que ser tirado com dano por segundo. Então, a pesquisa matemática me levou a uma conclusão lógica que nunca poderia ter sido chega com uma coisa banal e fraca como uma votação. Bem, a democracia novamente falhou. Vejo aqui que o pessoal do canal tem o rabo quente e eles preferem o Pokémon de fogo. Bem, vamos chegar a uma conclusão, não porque eu gosto, não porque foi o que eu peguei quando era pequeno, não por não sei o quê, mas sim por eficiência, lógica, fria e calculista, que é isso que eu espero de vocês aqui do canal. E também, como é um assunto nada, nada polêmico, caso você tenha, por qualquer outra razão, uma resposta diferente da minha, fique à vontade para alimentar o algoritmo do YouTube. Já escolhi um assunto nada, nada, assim, zero criador de polêmica. Então, fique à vontade para escolher aí a sua opinião e fale aqui no comentário até a ajuda do canal. Muito obrigado. Bem, vamos começar pelo que o pessoal votou. O Charmander, o Lagartinho de Fogo, esse bicho esquisito. Bem, o Charmander, ele tem um tipo único, que é fogo, né? Ele é um lagarto de fogo, então ele tem um tipo de fogo. Por ser do tipo de fogo, ele recebe menos dano de vários tipos diferentes. Lembrando que alguns tipos aqui não são da geração que a gente está falando agora. Nós estamos falando da primeira geração. Não tinha Fairy, não tinha Steel. Se eu não me engano, também não tem Dark na primeira geração. Então, os últimos três da linha de baixo, corta, desaparece aquilo ali. E ele resiste a outros ataques de fogo, ataques de grama. Na primeira geração, o gelo não era resistido por pokémons de fogo. Foi meio que um erro de programação, mas era pra ser. E no caso também, insetos. E ele leva mais dano de pokémons, tipo solo, rocha e água. Então, ele teoricamente tem mais vantagens defensivas do que levar mais dano de alguns tipos específicos de pokémons. Então, meio a meio entre as vantagens no ataque e na defesa. E todos eles, todos os iniciais, vão evoluir aqui no mesmo nível. No level 16, ele vira um Charmeleon. E no level 36, ele ganha asas e vira o Charizard. Que, bem mais legal. Que é um dragão que não é um dragão. Isso aí, por algum motivo, não é um dragão. Mas, ok, ele é fogo e voador na terceira evolução. Mas, até o nível 36, tem muito jogo pela frente. Eu estou perguntando qual o melhor pokémon inicial. Pra te ganhar o jogo o mais rápido possível e não passar trabalho. Então, vamos ver os ataques que essa coisa aprende. Bem, tu vai começar sem nenhum ataque de fogo até o nível 9. Sem ataques do mesmo tipo. Quando o pokémon e o ataque são do mesmo tipo, ele ganha 50% mais dano. Então, usar ataques que tem a mesma tipagem é vantagem. Matemática, galera. 50% a mais é melhor do que 0% a mais. Bem, tu vai ficar preso com um ataque normal até o nível 9. Mas, tudo bem. Provavelmente, tu vai enfrentar o primeiro chefão do jogo. Que é o primeiro líder de ginásio após esse nível. Então, tu vai aprender até o nível 9 apenas um ataque. E o único ataque bom, bom de verdade, de fogo, que ele aprende é no nível 38. No nível 38, ele aprende um ataque de fogo decente. Por isso que o pessoal fala que o Charizard é um bom pokémon. Ninguém fala o Charmander é um bom pokémon. Todo mundo fala o Charizard é um bom pokémon. Por quê? Porque no nível 38, multiplicando por 50% o dano disso aí, ele vai causar com o Flamethrower um dano significativo. Mas, até o nível 38, tem muito chão pela frente. E tu já vai estar no quarto ou quinto ginásio. Então, até lá, tu tá preso com o Charmander e o Charmillion. Que vão saber praticamente apenas ataques normais. Que, tipo, não tem vantagem de bônus nenhum. E um ataque de chama básico com um poder de 40, que é bem pouco. Um ataque que causa dano decente tem que ter um poder, que é o primeiro número ali, acima de 80. Acima de 80 é um ataque bom. Enquanto isso, tu tá preso com ataques normais. E, adivinha só também, tu consegue aprender no jogo alguns ataques a mais. Eu não vou falar muito sobre esses ataques que tu pode aprender. Mas, eu gosto de também ter uma equipe útil. No caso, que sabe algumas coisas necessárias pra te navegar o mapa. Nisso, tu vai ter os HMs. Os HMs são alguns itens que servem pra cortar árvores. Por exemplo, o Cut, pra voar, o Fly. E pra empurrar pedras grandes, que é o Força. Então, esses ataques, eles podem ser aprendidos. Na primeira geração, eles eram todos normais. E, tirando alguns ali que é água e voador. Mas, tudo bem, falar deles quando vier. No caso, ele tem apenas dois. Que é o Força e o Cortar. Que são bem, bem ruins. E não vai ser muito útil nas batalhas. Mas, é coisa que esse lagarto de fogo consegue aprender. Observe que, mesmo tendo asas, ele não aprende Fly. E o primeiro dos líderes de ginásio é o Brock. Bem, aí que entra o problema do Charmander. O Brock tem dois pokémons do tipo Pedra e Chão. No caso, eles são resistentes ao fogo. Eles são resistentes ao fogo. Eles são resistentes a ataques normais. Por que eles são resistentes a ataques normais? Porque essas desgraças são pura defesa. Então, tu vai ter que ficar... Ou, tu vai ter que passar de level muito, muito acima do pokémon dele. No caso, estiver ali perto do level 20. Tu vai conseguir derrotar ele. Boa sorte nessa parte do jogo. Matando insetos até conseguir esse nível. Tu vai levar uma hora e meia, mais ou menos, pra chegar nesse ponto. Pra passar do primeiro ginásio. Em geral, ele não é um bom pokémon pra enfrentar o Brock. Lembrando que no nível 9 ele aprende o ataque Ember. Que é um ataque de fogo e é especial. Mas ele é resistido pelos dois pokémons dele. Então, boa sorte passando do primeiro ginásio. E depois de uma hora e meia, agora tu ali feliz da vida no teu nível 20. Passou do primeiro ginásio. Aí, tu vai ter que enfrentar o segundo ginásio. Que é a Misty. Boa sorte com isso aí. Na primeira geração, no Red and Blue. A Misty tinha uma coisa chamada boa inteligência artificial. Como assim? A boa inteligência artificial dá sempre preferência ao usar ataques super efetivos. Então, tu tem total certeza que contra o Charmander, ela vai sempre usar ataques de água. E os pokémons dela são de água. Então, o ataque causaria 50% a mais de dano. Mas não é só... Ele não vai causar só 150% de dano. Ele vai causar 300% de dano. Porque tu leva duas vezes mais. Então, se era pra ela causar tipo 30% de dano. Não vai causar 30% de dano. Vai causar 90%. A maioria das vezes, um Bubble Bean da Starmie vai matar o teu pokémon instantaneamente. E os pokémons dela vão sempre, sempre usar ataques de água contra o Charmander. Mais uma vez, ou tu vai ter que evoluir outro pokémon pra lutar nessa batalha. Ou tu vai ter que estar um nível muito, muito, muito acima do dela. Mesmo um nível muito acima do dela. Por todos esses iniciais não serem absurdamente bons na defesa. Eles também podem ser derrotados. Mesmo que teu Charmander esteja ali nível 25, 26. Ele vai morrer contra a Misty. Então, o Charmander, meus amigos. Por ser um inicial que tu vai depender de ter outro pokémon pra poder passar pelos primeiros dois ginásios. Que vai prender 90% do jogo atrás disso aí. Porque sem esse tu não consegue avançar. Então, lamento informar. Mas o Charmander, o lugar dele, é no lixo. O Charizard é um bom pokémon. Mas o Charmander é horrível. Ainda mais contra os desafios iniciais do jogo. Imagina tu sendo uma criança ali nos teus 10, 11 anos. E não conseguindo passar do primeiro ginásio de novo e de novo e de novo. E aí depois tu muda o pokémon. E tu vai ver que o problema foi a tua escolha. Bem, falando em escolha, o segundo mais votado, o Squirtle, a pequena tartaruga pokémon. Bem, o Squirtle, diferente do Charmander, é do tipo de água. O tipo de água, ele resiste a ataques de fogo, de água, de gelo. E no caso do metal, não existe nessa geração. E ele só leva mais dano de pokémons elétricos e de planta. Por isso, ele consegue resistir a bastante coisa. Mas o fato dele ser da água, permite que ele passe do primeiro ginásio com uma facilidade que o Charmander jamais terá. Falando em facilidade inicial, vamos para os movimentos que essa tartaruga consegue aprender. Você pode observar que no level 15, ele aprende o mesmo ataque que os pokémons da Mystia Water Gun. Não é um ataque muito bom, mas é o suficiente para te carregar a maior parte do começo do jogo. E no nível 42, quando ele já virar o Blastoise, aí ele vai aprender um ataque de água absurdo, que é o Hidropump. Esse ataque mata quase tudo que não resiste a água em uma vez só. Além de ataques físicos muito bons. E ele também possui alguns ataques normais. E o ataque normal dele no nível 22 é o Bite. O Bite, nas próximas gerações, vai ser do tipo Dark. Mas na primeira era tipo normal. E ele consegue impedir, às vezes, ter uma chance de impedir o pokémon inimigo de atacar. Então, tem uma chance dele bloquear um ataque inimigo, dando a ele ainda mais opções para o começo do jogo. Mas, claro, tem mais um extra. Quando tu derrota a Mystia, tu consegue liberar um TM. Um TM é uma coisa que tu só pode usar uma vez só. Mas tu vai ter o Bubble Beam, que é um ataque de água poderoso o suficiente para te levar até mais ou menos a metade para o final do jogo. Muito melhor do que os que tu começa inicialmente. Então, tu vai ter, depois tu derrota o segundo ginásio. Uma vantagem contra a maioria dos inimigos do jogo. Além de que ele aprende como o HM, que é aquelas habilidades para poder navegar o jogo. O Surf, que tu vai precisar ter um pokémon de água só por causa do Surf. Então, o teu inicial já pode fazer isso também. E ele também aprende o Strength, que é a mesma coisa que o Charmander. Então, esses dois aí meio que um neutraliza o outro. Então, ok. Ele tem movimentos melhores. Ele tem resistência melhor. E ele tem um HM melhor do que o corte. Porque, como o Surf é da água, o poder, como eu disse, é multiplicado por 1.5 quando ele usa. Então, até agora, só vantagens com essa tartaruga. Como eu disse, o primeiro ginásio, eles são fracos contra água e grama. Extremamente fácil de tu passar. Na verdade, eu acho que no nível 8 ou 9, tu já consegue derrotar os dois. Enquanto isso, no segundo ginásio, o ginásio da Misty, ela vai só poder usar ataques normais, o Tackle. Então, tu tem total certeza do que ela vai fazer. E ela vai usar um ataque físico contra uma maldita tartaruga. O Squirtle, caso tu não percebeu, ele é feito para ter muita defesa. Então, um dos status maiores dele é a defesa física, no caso. E o Tackle, então, vai demorar muito para conseguir derrotar ele. Novamente, ele também não tem muito o que fazer contra o ginásio da Misty. Mas ele vai causar bastante dano e vai durar muito tempo. Provavelmente, tu vai conseguir passar do segundo ginásio ali pelo nível 20, 21. E, principalmente, se tu usar um item de cura. Porque aí tu usa o item de cura, tipo uma potion, uma coisa básica. E aí, vai levar mais uns 4, 5 Tackle para elas poderem tirar a tua vida. Enquanto isso, tu vai causando dano neles. Em geral, o Squirtle é útil nesse early game. Apesar de contra o segundo ginásio, ele não é o mais potente de todos. Mas, pelo menos, ele te ajuda a levar. O que faz valer também o Squirtle é a disponibilidade dele de enfrentar um grande número de chefões. No caso, o pessoal que é os líderes de ginásio. E também, depois, na Elite 4. Mas, ele te faz facilmente passar do primeiro. Ele fica neutro contra a Misty. Ele é relativamente fraco contra o elétrico, que é o Lieutenant Surge, e contra o de planta. Mas, no caso, o de planta e o elétrico, tu pode deixar quase que para o final do jogo. Não é obrigatório passar eles para poder ir para frente. Então, tu consegue explorar regiões com pokémons de pedra contra o elétrico. E com pokémons de fogo contra a planta. Ou de gelo também, nesse caso. Então, tu vai ter opções. Tu não fica obrigado a lidar com eles. Apenas com uma equipe feita de um maldito Caterpie e o teu pokémon inicial. E, talvez, um PJ. Então, tu vai ter muitas opções para derrotar esses dois. E, como tu não precisa enfrentar eles para ir para frente. Tu pode explorar boa parte do jogo antes de voltar e lidar com eles. Falando nisso. O líder de ginásio que usa pokémons de fogo. É ridículo com o Squirtle. E o charfão maior da equipe Rocket. Que tu vai ter que enfrentar várias vezes. O Giovanni, ele tem vários pokémons de pedra e chão. Que também são vulneráveis contra ataques da água. Então, tu vai ter que enfrentar esse chefão mais de uma vez no jogo. E tu tem um pokémon super efetivo contra ele. O jogo inteiro. Por isso, o Squirtle está bem alto. No nível de utilidade. No nível de praticidade. No nível de ajudar no early game. E ficar viável o jogo inteiro. O Squirtle está parecendo um competidor muito, muito forte. Para a primeira posição. Só que vindo aí para competir com o Squirtle. Pela pole position. Pelo primeiro lugar. Nós temos também uma opção muito popular. Com aqueles que gostam de plantas e ervinhas. No caso, a escolha pessoal de um dos ouvintes do canal aqui mais quistos. O nosso grande amigo Batata. Grande abraço. Aliás, antes de continuar esse importantíssimo relato de dados e estatísticas. Eu preciso falar obrigado a todos que participam da comunidade. O Edu, o pessoal todo ali do negócio. Vocês são gente fina pra caramba. Obrigado por aparecer ali no Discord. E ter umas discussões legais. Claro, bullying faz parte do processo. Não vai sair dali ileso. É por isso que é o Discord. Mas é bom. Participem ali da comunidade pessoal. É bem divertido. Ali a gente fala um monte de coisa diferente. Aleatória. E no caso, é isso que me inspira a fazer os vídeos. Então, se tu quiser uma opinião ou uma coisa assim. Deixe aí nos comentários. Ou participe do Discord aqui do canal. Bem, voltando ao assunto super importante da questão de hoje. Qual o melhor Pokémon inicial? O Bulbasauro. Bem, o Bulbasauro. Ele, diferente dos que a gente viu até agora. Ele tem dois tipos. Ele é tanto um Pokémon de planta. Quanto ele é um Pokémon venenoso. Então, será que isso vai ser uma vantagem ou uma desvantagem para ele? Tendo mais do que um elemento. Ele possui algumas resistências. Lembrando que as últimas três ali da linha de baixo não existiam na geração que a gente está calculando. Mas ele é resistente a água. Ele é resistente a eletricidade. Ele é duplamente resistente a Pokémons de grama. E ele é resistente a lutadores. Mas ele leva mais dano de Pokémons de fogo, voadores, psicos e de gelo. Voadores nessa primeira geração não é uma coisa tão ameaçadora. Não tem muitos ataques voadores bons nesse inicial. Então, essa aí dá para ignorar. Ele ficaria, então, três sensibilidades e quatro resistência. Além de que ele também evolui para um Pokémon bem legal, que é o Venossaur. O Venossauro é muito massa. Então, em questão de legal, todos os iniciais são legais. Não dá para discutir com isso. Por isso, essa parte que eu botei meio que empatado para todo mundo. E quanto aos movimentos, já que afinal, tu não quer ele só para ser bonito. Tu quer ele para brigar, para fazer rinha de galo. Qual é os movimentos que ele aprende? Inicialmente, tu vai ter dois movimentos bem, bem fraquinhos. Que é o Growl, que reduz um pouco os status do inimigo. E o Tackle, que causa mínimo de dano e é um ataque normal. E tu vai aprender um movimento do mesmo tipo no Lich Seed no nível 7. O Lich Seed não é um movimento de dano direto. Ele faz o que? Ele causa que o inimigo fique perdendo 1 barra 16, 1 16 avos do HP toda a rodada. E o HP que for retirado vai ser absorvido pelo Pokémon que está lutando contra ele. Mesmo que o Bulbasauro caia, o outro Pokémon que vier depois vai continuar recebendo essa cura do inimigo. Se ele não morrer em um ataque. Então, o Lich Seed é um ataque mais tático. Porém, a gente quer dano e velocidade. Com o Lich Seed, tu já consegue passar de alguns Pokémon que tem baixo ataque. E esse extra HP também é útil em algumas situações. Apenas no nível 13, ele vai aprender um ataque de planta realmente efetivo. Que é o Vine Whip. E depois ele só vai aprender outra coisa lá no nível 27. E depois no 48, quando ele já virar o Venusaur. Bem, nesse ponto aqui, o Vine Whip é quase tudo que tu tem. Até tu chegar no Evisaur. Então, não é assim um movimento muito útil para o começo do jogo. O Razor Leaf é interessante. Porque ele tem uma chance extra de causar acerto crítico. E do jeito que era a primeira geração, ele vai causar várias vezes acerto crítico. E o Solar Beam, que é o último dos movimentos que ele aprende, também é muito, muito bom. Mas o nível 48 é só para o final do jogo. Mas é bom ele ter um ataque forte mais para o final do jogo. Ele também, caso você perceba, ele é mais tático do que os outros. Ele tem a habilidade de botar o inimigo para dormir. Ele tem a habilidade de botar o inimigo e envenenar. Ele tem a habilidade de crescer, que aumenta os seus status. E ele tem a habilidade de usar a Lead Seed para ganhar tempo durante a batalha. Para fazer essas coisas. Então, ele vai roubando a vida do inimigo. Enquanto ele bota o inimigo para dormir. E aí, ele começa a usar o Growth, que é o crescimento. Para ficar mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E depois, os ataques dele são um ataque mata, um ataque mata, um ataque mata, um ataque mata. Então, ele tem habilidades táticas. Se ele conseguir sobreviver tempo suficiente. Tem várias coisas que tu pode fazer com ele. E ele não é só usar a velha tática de apertar sem parar. Às vezes, tu tem que pensar um pouquinho numa estratégia para matar os teus inimigos com mais segurança. Utilizando o Bubassauro. Infelizmente, nos movimentos que ele aprende. Ele vai aprender ali nos HMs apenas o corte. E eu recomendo ensinar para ele também o Body Slam. O Body Slam é um que tu pega no SSN. SSN é um navio ali de cruzeiro que tu luta dentro. Tu vai conseguir o Body Slam. E o Body Slam é um movimento de ataque bem efetivo. Porque tu vê que ele quase não tem movimentos de ataque. É tudo movimento... Como dizia meu primo quando a gente jogava quando era pequeno. É movimento de macumba no inimigo. Seria o debuff. Seria de causar envenenamento. Causar dormir. Essas coisas. Então, os movimentos deles não são tão de dano direto. O que faz as batalhas serem mais lentas. E dá mais chance para o inimigo te atacar. Por isso, não é assim a melhor coisa. A melhor coisa é a velha tática. De ficar apertando... Sem parar e o inimigo morrer um atrás do outro. Então, lamento. Tático demais. Não é meta o suficiente. Mas, falando em meta o suficiente. Aos poucos ataques que ele tem. São mais do que o necessário. Para levar o começo do jogo nas costas. Ele consegue derrotar o Brock facilmente. A Misty, por ter essa inteligência artificial boa na geração 1. Vai usar apenas ataque contra ele. O próximo que seria o Ginásio Elétrico. Também com ele é extremamente fácil. Porque ele resiste os ataques. Então, o Bubassau, o Revisauri e o Venossauri. São uma escolha ótima. Se tu quer um Pokémon até metade do jogo. E aí, na metade do jogo. Quando o mapa está todo aberto. Tu consegue pegar algum Pokémon específico que tu quer usar. Tipo o Cadabra. Que é o melhor Pokémon do jogo. Para levar a vitória. Claro, o melhor Pokémon são os legendários. Mas os normais, assim. Dos básicos. O melhor que tem aqui que tu vai pegar. Vai ser o Cadabra. E falando nisso. Aí vem a outra fraqueza dele. Ele tem uma fraqueza contra Pokémons Psíquicos. E infelizmente, no Ginásio de Veneno. Existem vários treinadores que tem Hypnos. Que vão causar efeito crítico nele. No Ginásio dos Pokémons Psíquicos. Tu tá ferrado com ele. Porque ele não vai conseguir sobreviver. O ataque especial deles é muito alto. E o Venusaura é lento. Então ele vai ser atacado primeiro. Infelizmente, no final do jogo. Ele vai perdendo utilidade. E tu não vai conseguindo contar com ele. Além de que no do fogo. Não sei se você sabe. Mas fogo queima plantas. Então também não é exatamente a melhor coisa possível. Contra o Giovanni. O chefão maior. É até relativamente fácil. Porque o Giovanni. Ele usa Pokémons de pedra e terra. Então nessa parte. Não é tão difícil de usar ele. Mas até chegar no final do jogo. Ele vai ter muita dificuldade. Ele é fácil de levar ao começo. E ele não fica tão útil na metade. E ele volta a ser um pouquinho efetivo. No final do jogo. E a planta então. Será que tem esperança para ele. No top mais ali no primeiro lugar. Vamos saber apenas. No final. No final. Vou botar um do lado do outro. E a gente vai chegar à conclusão juntos. De qual os melhores Pokémons. Para começar. Mas espere. 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 Existe um quarto. Há outro. Quem? Bem. Nessa versão da primeira geração. A gente tinha o Pokémon azul. O Pokémon vermelho. E o Pokémon amarelo. No caso. O Pikachu. No Pokémon amarelo. Ele é o melhor. Dos iniciais. Porque tu só pode começar com ele. Não tem escolha. E o Pikachu. Ele é um Pokémon convencional. Nos outros. E no Pokémon amarelo. Ele também não é assim. Oh nossa. Que absurdo. E o Pikachu. Por que que tu iria querer começar com esse rato elétrico. Bem. Ele começa com ataques bem. Bem básicos. Mas ele já começa com um ataque elétrico. Por ser do mesmo tipo que ele. Ele ganha 1.5 de dano. Então o Thunder Shock é muito efetivo para o início do jogo. Conforme ele vai abrindo novas habilidades. Tu vai vendo porém. Que ele não é assim o bicho. No caso. Ele é resistente contra quase tudo. A única coisa que causa dano em Pokémon elétrico. Dano super efetivo. São ataques de ground. Que são ataques de terra. Como o terremoto. Por exemplo. E ele só consegue aprender o HM. O Flash. O Flash. Bem. Não é uma coisa muito útil para ter em combate. E não recomendo tu ensinar isso aí. Para um Pokémon que tu quer ter na batalha. O tempo inteiro. Ele também aprende alguns ataques normais. E ele aprende várias coisas. Por TM. Mas os do TM eu não estou considerando aqui. Mas tu poderia ensinar para eles algumas coisas efetivas ali. E no caso. Ele só vai ter um movimento elétrico. Bom mesmo. No nível 43. Claro. Se tu derrotar o ginásio elétrico. Tu vai aprender um ataque especial. Que é o Thunderbolt. Mas até tu conseguir chegar no Thunder. Vai levar bastante tempo. Ou vai te custar uma nota comprando o TM. Em si. Ele tem potencial no final do jogo. Mas o Pikachu no final do jogo. Não é assim. O melhor dos Pokémons. Por ter essa vantagem em tipos. Eles perdem muito. Em status. Esse aqui são os status. Os Pokémons mais novos. Mas ele não tem quase nenhum HP. Ele não tem quase nenhuma defesa. O que faz ele em uma batalha. Ser o equivalente a um macarrão molhado. Então o Pikachu. Se qualquer coisa bater nele. Ele derrete. Ele não consegue resistir a ataques físicos. Infelizmente. A maioria dos ataques do jogo são físicos. E a única vantagem que ele tem é a velocidade. E velocidade. É bom tu atacar primeiro. E nos jogos antigos. A velocidade era relacionada diretamente com a chance de acerto crítico. Mas não é o bicho. Não é o suficiente para compensar os status bem ruins que ele tem. Além de que tu nunca vai evoluir o teu Pikachu. Alguém já viu um Raichu? Nunca viu um Raichu? Não sei o que é isso. Então os outros Pokémons. O Charmander. O Squirtle. E o Bulbasaur. Tu vai evoluir. E as formas evoluídas são bem melhores em status do que as iniciais. O Pikachu vai ficar com os status iniciais. O jogo inteiro. Ele aumenta um pouquinho cada level que tu ganha. Mas se fosse uma forma evoluída ele ia ser bem, bem mais forte. E falando em bem mais forte. Lembrando o primeiro ginásio. Ele tem um Onix. E o Pikachu, meus amigos, contra o Onix. É uma vez no Pokémon Amarelo. Eu consegui vencer com o Scratch. Que é um ataque que ele vai ter no Pokémon Amarelo. Cara, que luta do inferno. Eu tirava um de dano no Onix. E quando ele usava um ataque que ele reflete o dano. Eu tinha que ficar usando os ataques elétricos. Que não tem efeito nenhum porque ele é de chão. Os ground, no caso, neutralizam os ataques elétricos nessa geração. Então, eu tinha que ou não fazer nada. Ou ficar dando Scratch, Scratch, Scratch. Arranhão, arranhão, arranhão. Tirando um de vida. Um de vida. Um de vida. E torcendo que ele não me matasse. Pois é. Foi uma das batalhas mais difíceis que eu já fiz. Levou umas quatro tentativas para ganhar. O meu dedo já fez uma bolha de tanto apertar A. E no fim, eu consegui derrotar usando várias poções ali no meio da batalha. Mas foi uma das lutas mais difíceis que eu já enfrentei no videogame. E hoje, depois de adulto, eu percebo que eu fui um idiota. Deveria ter capturado um Caterpie. Evoluído para uma Butterfree. Que aí aprende psíquico. E o psíquico não é resistido por eles. E facilmente tu consegue vencer. Mas na época, eu era uma criança. Não tinha noção nenhuma das coisas. E fiquei ali me matando. Porque eu só usava Pokémon Inicial. Todo mundo que é criança só usa Pokémon Inicial. Tu gosta daquele ali. Tu faz aquele ali. Então, foi bem, bem difícil. Eu lembro dessa luta até hoje. Por isso, o Pikachu jamais conseguiria subir no rank. Apesar de que contra todas as outras batalhas, ele é bem mais efetivo. Qualquer Pokémon de pedra ou ground acaba com ele com uma facilidade imensa. Por isso, eu não consigo botar ele acima no rank. Mas contra a Myst, que é o segundo do ginásio. Não é coisa que nada. É só ficar apertando A no ataque elétrico que tu ganha ali facilmente. Então, 50% dos desafios do começo do jogo, ele consegue lidar. Por isso, eu cheguei à conclusão científica de que o melhor Pokémon Inicial. E que vai ter uma viabilidade para o jogo inteiro. É o Squirtle. Obviamente, além de ser o mais legal. O segundo, devido também a sua viabilidade na maior parte do jogo. É o Bulbasaur. Além de também facilitar o começo da tua jornada. E o terceiro é o Pikachu. Porque apesar de não conseguir lidar com o Brock. Ele consegue facilmente eliminar a Myst. Então, 50% do começo do jogo ele vai levar. E depois disso, é relativamente fácil o jogo. E tu tem a possibilidade de capturar vários outros Pokémons. Permitindo que tu cubra as fraquezas dele. Já aquele excluído que não cabe no pódium. É o Charmander. Lamento você que votou nele. Como eu disse, o Charizard é um bom Pokémon. Mas o Charmander em si é a pior escolha que tu poderia fazer. Tu vai ter que fazer todo um enjambration para passar pelos dois primeiros ginásios. Tu vai ter que capturar outro Pokémon. Evoluir outro Pokémon. Ter um ataque super efetivo contra eles. Enquanto o teu Pokémon Inicial vai ficar ali parado sem fazer nada. Então, lamento te informar. Mas quem escolheu Charmander está matematicamente, cientificamente errado na sua escolha. Por isso, isso aqui nunca será uma democracia. Mas tudo de bom. Vejo vocês na próxima.